Oi pessoal, tudo bem com vocês? Só podem estar com a gente aqui pessoal Pessoalmente de hoje eu vou falar pra vocês O que eu tô achando do TikTok Vou falar pra vocês aqui Pessoal O vídeo que vocês estão vendo aqui É um pouco rápido Porque eu vou falar pra vocês só o que eu tô achando do TikTok Então eu falo aqui pra vocês Pessoal, o TikTok é muito legal Eu já tô... não sei quantos Vídeos eu já tenho aqui Mas eu tenho poucas curtidas, não sei porquê Mas tudo bem, ó O TikTok é um aplicativo que dá pra fazer Não sei o que dá pra fazer com ele Que dá pra fazer efeitos Dá pra fazer dança Umas coisas muito engraçadas E aí eu tô amando Usar esse aplicativo Eu só baixei ele Porque eu queria ver Uns TikToks Do Lucas, do Felipe e outros aí Você sabe muito bem Com o Lucas e o Felipe que eu tô referindo, né É, Neto Felipe e o Lucas Neto Então, gente Eu tô amando mesmo aí Já fiz até um vídeo nele aí, tá bom? Só que vocês conferirem lá, tá bom? Se você não tem o TikTok, abaixo Tá bom? Eu vou deixar o TikTok O meu TikTok aí na descrição Vou tentar ver se eu consigo Ter o link Pra usar pra vocês aí, tá bom? Enfim Um beijo pra vocês Esse só foi o vídeo pra falar o que eu tô achando, tá bom? Tchau, gente Um beijo E se inscreve no canal E deixa o like no vídeo, tá bom? Tchau, gente Me sigam no Instagram Me sigam lá no TikTok também E mais outras redes sociais Mas não tem mais nenhuma rede social, não Não tem mais Facebook, não Só tem Instagram mesmo Tchau